Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Bate com a mão, bate o pé no chão Pula, 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 beijo a vida muito bom Bate com a mão, bate o pé no chão Pula, 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 beijo a vida muito bom Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Joga a mão pro alto, põe a mão no chão Dá uma rodadinha, beijo a vida muito bom Joga a mão pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, beijo a vida muito bom Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gostar Corre pra lá, corre pra lá Corre pra cá, corre pra lá E cansa de Jesus, tem energia pra cantar Corre pra cá, corre pra lá Joga as mãos no alto, põe a mão no chão Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom Joga as mãos pro alto, põe a mão no chão Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom Jesus é muito bom Levanta as suas mãos, se chacoalha e diz assim Tem Jesus é muito bom Ainda tá saco Tem Jesus é muito bom Amém